Música Estamos de volta no Atenados na Geral, estamos falando um pouco sobre como deve ser pregada a mensagem, não no sentido tanto do conteúdo, mas a maneira. A homilética fala muito sobre isso, a arte de se preparar e entregar sermões e mensagens. Você tem que entender o público, onde você vai pregar. Não adianta eu chegar num local, às vezes tem culto no tribunal, não sei o que, eu começo com o manto da terra, do vaso, do mistério. Você não vai passar a mensagem, às vezes, até assusta as pessoas. Você tem que ter também um pouco de sabedoria e um pouco de entendimento, né, nesse sentido, para poder passar da melhor maneira possível. O único problema que está havendo hoje com os pregadores pós-modernos, do século XX, posso dizer do século XX para o século XXI. Está surgindo uma geração de pregadores que eles são réplicas. Eles não sentam numa cadeira de teologia para estudar. Eles pegam as mensagens na internet, eles cavam um monte de livro que alguém indica, preparam as mensagens, pegam o linguajar mais apurado, um português mais sofisticado, e vão para os púlpitos das igrejas, para as vigílias, e ali eles fazem a autopropaganda de si próprios, para receber convites e continuar pregando as igrejas. Eles não estão sentando numa cadeira de teologia para estudar. Não se vê mais garoto formado. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar no IBP, Instituto Bíblico Pentecostal. Fiz quatro anos, me formei em bacharel em teologia, como pastor César e outros que estão aqui. Nós tivemos a oportunidade de estudar. Essa geração não está sentando em cadeira. Não vão em escola dominical, não participam de culto de escola dominical na igreja, não vão em culto de ensino do pastor, que são pastor deles, assim deles. Então está havendo um erro, um contratempo com relação a isso. Porque a turma está falando bonito, está fazendo autopropaganda de si mesmo. Eles estão se... Ah, fulano pregou muito, arrebentou a boca do balão, virou tudo. Que negócio de virou tudo. Marcelo, assim, eu não sou tão apocalíptico, tá? Assim, eu vejo um pouco mais do contrário. Eu nunca vi tanto jovem dentro de faculdade, de instituto de teologia, como eu vejo hoje. Até por causa da acessibilidade que existe. Nem tanto. Que antes, ah, eu quero estudar, sou sem branco, eu quero estudar. Bapapim da Mangaba. Ou não, mas hoje você tem mais acesso. As igrejas estão fazendo escolas bíblicas, tudo mais. Às vezes falta mais o outro lado também. Ah, beleza, eu sei tudo sobre as verdades de Deus, mas a pessoa dele. Mas o que eu quero levantar, e foi uma coisa muito interessante colocada pelo senhor, que às vezes eu acho até bonito. Talvez aí, eu acho que todos vão concordar com o pastor César, eu acho que conhecia. Mas eu lembro, olha que eu ainda sou, eu não sou tão velho assim, mas eu ainda sou do tempo. E eu lembro muito bem, por exemplo. Quando o pastor Caio Fábio pregava, pode ter certeza, o que ele pregava na televisão, no domingo, 70% das igrejas do Brasil pregavam a mesma mensagem. Eu acho bonito. Não, não, eu acho bonito isso. Quando você fala, você que é homem de Deus, que mensagem? Eu tenho que pregar isso. Eu tenho que levar isso. É um dos grandes nomes da pregação do evangelho. E não imitavam ele? E não acho errado imitar, claro que... Se não o maior nome, é um dos grandes nomes da pregação do evangelho, Caio Fábio. E não acontecia, existia uma reverberação no Brasil depois das mensagens. Por quê? Eu não estou falando que isso é ruim, eu acho até bonito até certo ponto. Você vai copiar o bom, tá certo. Pelo amor de Deus, vai copiar o ruim. Olha só, a ideia que a gente tem disso é que você fica incitado a reproduzir aquilo que te inspira. O que ele falava, o que ele escreve, te inspira a reproduzir. Porque ele fala assim, isso foi bom pra mim, o que você quer? Você quer passar porque foi bom pra você. Você quer passar pra sua comunidade, pra suas ovelhas, pro seu grupo, você faz a oração. Isso é fantástico. Deixa eu só pegar um gancho aqui, foi da fala dos irmãos dos pastores, sobre a questão da preocupação de psicologiar... Psicologizar, ah, é, porque senão eu vou enrolar aqui. Dessa questão também não, mas é um jargão, né? Olha, hoje, hoje não se faz sermão. Em São Paulo, eu estou falando não só de nós, estou falando do geral. Hoje se faz uma apresentação. E tem gente que fala isso, olha, preparei uma palestra. Você roda 100 igrejas, o camarada vai pregar a mesma coisa 100 vezes. É o PowerPoint, é bonitinho. A questão vai unicamente, exclusivamente, no cunho emocional. Ele pega uma parte bíblica e joga pro dia de hoje, mas não tem nada a ver. Se você for fazer uma exegese bíblica do que ele está passando, aí chega a ser estúpido o que eles estão fazendo pra poder apelar o emocional. Sabe por quê? Porque o altar tem que estar cheio, porque aquilo dali é a moeda de troca pra poder vender... A grande parte da pregação do evangelho hoje não difunde a fé, difunde o otimismo cristão. O cara está na igreja, chega na igreja todo estourado, cheio de problema. Aí o pastor está lá, porque Deus vai fazer, vai acontecer, vai não sei o quê. Não precisa nem ter fé, basta essa inteligência pra querer. Ué, Deus vai curar tudo, resolver tudo, não sei o quê. Quem quer? Eu. Tamo junto, né? Então hoje, quando eu digo psicologizar o evangelho, quando eu falo psicologizar o evangelho, eu digo no sentido de, a pregação hoje não difunde a fé, difunde o otimismo cristão e a fézinha. Só que fézinha é pra jogo do bicho, não é pro evangelho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, só completando aqui, pra você ver, tem uma história, e o velho só não tem futuro, tem história pra contar. Então o que acontece, tem um pastor que botava os membros pra pregar, eu fazia um odiso pra pregar domingo. E naquele domingo estava escalado um irmãozinho mais simples da igreja, sem cultura nenhuma. E pra perplexidade de todo mundo, quem chega na igreja aquele dia pra assistir o culto? Um general, na época da ditadura militar, o cara bravo, obessa, que detestava o evangelho. E o cara quando entra na igreja, o general, o pastor falou, meu Deus do céu, hoje eu botei o irmão falando pra pregar, o irmãozinho não sabe falar, não sei o que, o que que eu vou fazer? Mas agora não tem como tirar as mãos, o general sentou lá. Tudo bem, e o culto rolou, e daqui a pouco o pastor chamou o irmãozinho pra pregar, o irmãozinho falando do português todo errado, disse assim, ah, eu não sei pregar e tal, então eu vou abrir aqui, abriu Mateus capítulo 1, e começou a ler a genealogia de Jesus. Quando ele acabou de ler a genealogia de Jesus, o general montou, eu aceito Jesus, que o que eu queria saber é a origem de Jesus, eu fiquei sabendo hoje. Deixa eu entrar um pouco na teoria da omeleca disso tudo, até pra entender qual é o posicionamento. Não, o posicionamento de vocês, sobre algumas coisas que a gente vê muito hoje. Por exemplo, deixa eu falar uma pergunta que eu acho interessante. Muitos pastores hoje usam na exposição, no momento de pregação, humor, um, exacerbadamente, que eu, André, amo, eu, pessoalmente, amo. Pregação que eu fico rindo, começo a fim, no final eu choro, e aceito a Jesus até três vezes de novo. Eu gosto, mas tem levantado muita crítica da maneira de, poxa, você vai expor dessa maneira humorística, engraçada, sarcástica, de uma mensagem que é por não sei o que. Você acha que isso não condiz dependendo do tempo, do público? Jesus não era mal-humorado. Porque isso é uma coisa bastante nova com esse lance de, porque quando eu falo, não é uma piada aqui e ali, porque esse lance de stand-up tá bombando agora. Tô falando assim, uma mensagem inteira, engraçada, e claro, no final, ele tem verdades e mensagens embutidas nela. O que eu acredito. Mas você acha complicado ser exposta à verdade bíblica à cruz de maneira humorística? Olha, Jesus não era mal-humorado. Ele começou num cemitério, num cemitério, desculpa, num casamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, num casamento. Eu tive que botar de bom humor. Eu tive que usar de bom humor. A única questão que eu fico até incomodado é quando tentam satirizar a palavra, a verdade. Quando tentam escarnecer aquilo ali, se você escutar uma piada infame de alguma referência à bíblia, quando você for ler, virá a sua memória. Agora, levar com bom humor, com leveza o evangelho é muito melhor. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu não vejo nenhuma... Ninguém consegue ser engraçado o tempo todo. O programa, por exemplo, que eu faço de rádio e tal, a gente tenta ser um pouco alegre demais, ele tem tempo de validade. Então tem que tomar cuidado. E você tem ali um personagem, não é você? Você cria... Eu acho interessante também. O pastor que tem habilidade para fazer uma linguagem coloquial e trazer um lado, aspas, de humor, inserindo a verdade, isso me parece um bom recurso inteligente. Agora, conforme você falou inicialmente, depende do público. Vai fazer isso na igreja prebiteriana e você sai correndo de lá. Entendeu? Mas na Assembleia de Deus é mais flexível, a Batista um pouco mais. Mas se você chega dentro de um culto prebiteriano, solene, o pastor está lá com aquele espalhamento, com aquela roupa de... Toga. Aquela toga dele, tem que tomar cuidado. Mas me parece um bom recurso de oratória. Quem sabe usar a inteligência, o humor, assim como o rádio. Eu no rádio, estou na melodia todo dia, eu uso um pouco de gíria. Mas a gíria é aplicável àquele veículo. Então tem que saber que os rapazes não caem na piléria também nos carros. Uma vez eu fiz um programa só sobre isso, sobre a mensagem humorística e tudo mais. Tem que ter que ter que ter. Eu fiz um programa só sobre essa questão de usar o humor durante a mensagem e tudo mais. E citamos até alguns pastores, o Carlos Duarte é um dos pastores que mais usa isso. Eu acho fenomenal, genial. Só que assim, alguns pastores colocaram e bateram muito forte. Não, porque ali... E é verdade também, não deixa de ser um personagem. Ele não é aquilo. Quando você vai conversar, não fica contando piada. Tudo bem, eu entendo. Mas vamos lá. Deixa eu ir para o meu lado agora, que é o lado pentecostal. Meu irmão, eu conheço muitos pastores que estão aqui, estão conversando. Quando ele pega... Porque Deus... E eles têm os três jeitos. Também aquilo é um personagem, no sentido de... Meu irmão, o cara pegou... Tem um público ali, o cara... O público quer saber quanto foi o jogo do Vasco. Aí é pecado. Tem isso. Não, pastor. Eu falo assim, mas também o outro lado, muito sério, espiritual. Não deixa também de ser um personagem? Está errado por isso? Vamos para o break, depois eu volto a falar nisso. Porque a gente... Existem três jeitos. Eu gosto, eu sou pentecostal, você pode ser um posto e até às vezes assopra no vento de Deus. Meu irmão, cai o fogo inteiro na igreja, eu amo. Vamos para o rápido break. Só que o culto é alegre no todo, cabe. Tem que ter primeiro noção do que seja culto alegre. Fílian, né? Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.